Muitas vezes você já deve ter reclamado da sua própria vida. Certamente também já pensou que ela seja meio sem graça, sem grandes emoções. Ao se comparar com gente da mesma idade que você, pode ter sido tomado por um grande sentimento de inferioridade, achando que outras pessoas, com o mesmo tempo de vida que o seu, já fizeram tanta coisa e você quase nada. Quando esse tipo de ideia começar a tomar conta de seus pensamentos, lembre-se da frase do escritor Guimarães Rosa, que diz o seguinte, Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Há no imaginário coletivo uma forte tendência em se considerar milagre apenas um fato espantoso e inexplicável fora do comum. Porém, se você fizer uma análise mais cuidadosa de sua própria vida, vai perceber que ela também é um grande milagre. Imagine a quantidade de células, tecidos e órgãos que precisam funcionar em harmonia para que você esteja vivo. Este pode ser um dos muitos exemplos de milagres que acontecem diariamente e dos quais você nem mesmo se dá conta. Não se esqueça de que nascentes quase invisíveis no meio da floresta dão origem a imensos rios caudalosos. Portanto, tenha muito amor pela sua vida, do jeito que ela é. Seja grato pelas conquistas que já teve, mesmo que elas não sejam tantas assim. Sinta-se um presenteado pelo fato de viver. Música 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 Legenda Adriana Zanotto